E aí galera, hoje eu vou ser meio diferente aqui, vou tocar um papo reto com vocês Tamo aqui na entrada aqui ó, do Capitão Brasil Altas trilhas, altas rolê até chegar aqui, molecada muito cansada aí ó O bagulho tá é louco E o negócio é o seguinte véi, tem uma porteira aí, tá meio aberta E agora minha pergunta fica Não, entra ou não entra nessa falhaçada aí mano Pra quem quer votar, é, coloca lá a hashtag e entra E pra quem não quiser, tu coloca a hashtag e não entra, beleza? Mas vamos ver o que a gente faz, beleza galera? Então é nóis, agora vai acompanhando o vídeo aí que a gente vai entrar assim, quero nem saber Vamos lá Aí depois eu corto Olha a gente vai entrar ali, a gente não sabe se é proibido entrar aqui, se pode, se não pode Mas nóis vai entrar, porque nem gosta aqui do lugar né mano Aí ó, entramos aqui Duro que aqui né, não sabe se tem Se tem buraco, se não tem, se tem pedra O mato tá meio segurando nóis Olha que lugar da hora Vai andando no meio do mato aqui mesmo galera Olha aí ó, os passarinhos aí ó, bico de lacre É, olha que montanha top Tem uma antena lá em cima da montanha Não sei se você está vendo O bagulho também show de bola Eu não sei se tem alguém ali, se aqui pode entrar, se não pode Só sei que nem entrou galera O bagulho é louco mesmo Tá grudando um monte de mato aqui no pezinho da moto Você é louco viado Tem que tomar muito cuidado galera Se é andando assim, não dá pra você ver nada Se tem pedra, se tem buraco, se tem cobra Aqui é muito, um lugar muito falado Que tem bastante cobra, vocês entendem? Não é por isso que eu falo Que tem que tomar cuidado Isso daqui eu não sei se é plantação de alguma coisa Mas nós está indo no meio dela aqui Olha ali em cima ali Que lugar bonito O Luquinha aí, o outro está vindo aí atrás Moleque da hora também pra dar um rolê Aonde você vai, os moleque estão juntos Faz loucura Que eu curto demais uma legada aí Se quiser aí é uma companhia muito boa Pra nós estar dando um rolê aí Conhecendo os lugares A moto não quer ir galera Não sei o que aconteceu Quase que eu caí Oh, e agora? Nossa galera, que lugarzinho ruim É, só você não é fazer isso É, vamos tentar não Nossa galera, o bagulho é louco Vou falar pra vocês, hein Bom galera, chegamos aqui Desfarou o alarme do moleque Tomar cuidado aqui Que aqui é um lugar muito cheio de cobra A turma fala Então galera, vamos ver se não acha Essa porra de outra caverna Beleza, vamos encerrando o vídeo aqui Foi só pra nós chegar aqui Agora vou fazer outro vídeo Chegando na montanha Falou, até o próximo vídeo Fiquem com Deus E fui galera Lógico Vai que vem alguém rouba Falou Falou